O comércio do José fica bem em frente a essa construção. Podia ser uma obra qualquer, mas quando ficar pronta, vai ser a solução para um dos problemas dessa comunidade da periferia de Guarulhos, na Grande São Paulo, a falta de creche. Eu acredito que vai ajudar bastante, né? Eu moro aqui há 20 anos, né? Sempre esperemos por essa rua e essa creche, né? E agora é um sonho quase realizado. O Cícero tem três filhos. A creche mais próxima fica longe e é difícil conseguir vaga para as crianças. Ele espera que agora o problema seja resolvido. Pertinho de casa da comunidade aqui e vai ser uma maravilha mesmo. Essa creche aí vai ser uma boa para nós. A obra está avaliada em torno de 3 milhões de reais e conta com repasses do governo federal que estavam atrasados. Ela era prevista para terminar inicialmente em 18 meses, mas tivemos que diminuir o ritmo justamente por falta de recursos. Mas agora a previsão é março de 2017 e com certeza vamos concluir. Em todo o país, cerca de 1.600 obras de infraestrutura que estavam paralisadas vão receber recursos do Orçamento Geral da União. O prazo para retomadas dos trabalhos é 30 de junho de 2017. As obras ocorrerão em creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde, aeroportos e empreendimentos com custo de até 10 milhões de reais. Instalações em que mais de 50% da estrutura já esteja concluída devem ser finalizadas até junho de 2018. Aquelas com menos de 50% de conclusão devem ser finalizadas até dezembro de 2018. São obras de creche, quadra, são obras em pequenos municípios de saneamento básico, centros de iniciação, esporte. São obras que vão também gerar melhor atendimento ao cidadão brasileiro em todo o Brasil. No dia 7 de novembro, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal vai liberar 2 bilhões de reais para a iniciativa. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exatamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos.